Bem-vindo ao canal Pets Nerd Olha só, vamos mostrar hoje a diferença De um cachorro de rico E um cachorro de pobre Bom, já deu pra perceber, né? Que aqui é um cachorro de rico, né? Olha só, gente, ó Um tapete, ó, puguinho aí, né? Já tem alguma pulga, tá saltando aí, ó Saltando, vê se ela pula Pulando, pula, pula Aqui, ó, vamos ver se ela pula de novo Vamos ver se ela pula Ela pulou, viu? Olha, pulando, ó Tá pulando, ó, pulando, ó, olha, pulando Então, gente, cachorro de rico, né? Vamos ver se ela sobe no sofá É usar, vamos ver se ela sobe Eita, errou o pulo Olha Vai lá, pega ela lá, leva ela de volta lá Leva ela lá Não, filho, vai Pega ela, leva ela, leva ela, vai Vai lá, leva lá Aí, solta aí, gente, vamos ver se ela é bem Bora, 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 vamos ver se ela acerta o pulo Acertou, vocês viram aí, né? Então, gente, cachorro de rico, né? Olha só, gente, ó Olha, cachorro de rico, olha, gente Tem tudo, olha Olha, olha, gente, tudo, tudo, olha Olha, tá linda, 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 linda Cachorro de rico, ó Gente, agora vamos ver lá Ó, tá até sorrindo aí pra vocês Gente, eu tô tentando aí Tô tentando não, gente, desculpa Eu tô pensando em fazer uma live aí Mas aí vai depender de vocês, né? O que vocês acham aí de a gente fazer uma live? Né? Beleza? Agora eu vou lá mostrar o cachorro de pobre Gente, olha o nível do sol Gente, olha o sol, gente Olha só, gente Ó, cachorro de pobre, ó Vira-lata, gente, ó Vira-lata, gente Coisa linda do maior Cachorro de pobre, né, gente? Olha aqui a outra aqui, ó Olha que vira-lata mais linda, gente Né? Mas essas vira-lata aqui, né? A gente não dá por nada Né? É a nossa querida Nina Cadê minha? É A nossa querida bola A tentada só vive de cartigo Né? A nossa princesinha Elsa Né? Que dorme com a gente Dorme dentro de casa Come dentro de casa Mija dentro de casa É, a pronta dentro de casa Né? Essas duas aqui já não podem, né? Porque se deixar Já viu a bagaceira Então aí, gente Olha a diferença, ó Cachorro de pobre Pega aí, Alenzo Pega a Elsa, filho Pega a Elsa aí, filho Pra mostrar a diferença Olha só Abaixa ela aqui, ó Olha só, gente, ó Cachorro de rico Olha, gente Olha que coisa linda Olha só, gente Então, gente Então assim Vamos aí, né? Eu vou fazer uma live aí Mas eu tenho que contar muito com vocês Com o apoio de vocês lá Pra poder dar as visualizações lá Pra a gente ter o apoio de vocês, né? Então tá vendo aí, gente? Olha a diferença aí Mas isso aí, gente Isso aí não quer dizer nada aqui em casa Né, gente? É só um trocadilho mesmo É só uma brincadeira, né, gente? É só uma brincadeira, né, gente? Não existe essa de cachorro de rico Cachorro de pobre, não, gente Quem ama cachorro mesmo Não tem essa diferença, não Olha só, gente, ó Olha, ó Aqui, gente, ó Aqui foi dos primeiros vídeos, né? Tá vendo? Essa casinha aqui Era da Elsa E aí a gente E aí a gente presentou a bola, né? Ó, a gente deu pra bola Vamos ver se elas vêm aqui E vira aí, né, gente? O nível do sol Como é que tá quente, gente? Olha lá, gente, ó Olha o quebrando aí, ó Olha aí, ó Olha aí, gente A diferença aí, ó Né? Tá vendo aí, gente? Vamos lá ver se eu filmo a Nina Olha lá, gente Vamos lá É, se trocar a água da bola Gente, aqui é muito, né? Muito nome de menino aqui, né? E aí tem que pedir pra trocar Sempre a água de uma Vamos ver se ela Olha, tá vindo, ó Olha só, gente, ó Aqui, ó Aqui é a primeira, gente, ó Não sei se tá filmando direitinho, hein, gente? Aí, ó Aí vem a outra, ó Tá vendo? Não sei se tá filmando direito, gente Filma direitinho, ó Vem, vem pro colo, ó E a outra, ó A outra, ó Ciumenta aqui, ó E aí, ó Então é isso aí, gente, né? Vamos finalizar o vídeo aí Desirei, né, gente? A diferença de cão de rico e cão de pobre Nenhuma, né, gente? Nenhuma, né, gente? Quem ama não tem essa, né, Enzo? Quem ama não tem diferença, né, filho? Olha só quem subir aqui, ó Olha só quem subir aqui, ó Será que ela sobe? Ó Vamos ver, tá me rodeando, ó Nena Vem aí, Nena Sobe aqui, Nena, pra eles ver Sobe Olha só Então é isso aí, gente Vamos finalizar aí Gente, vamos lá Se inscrevam no vídeo Ative o Ative o sininho Pra não perder nenhuma notificação E vamos dar like nos vídeos aí Ó Gente, ó Gente, ó Viu? A posição de A posição atenta dela Então é isso aí, gente Vamos se despedindo aí com vocês aí Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!